Beijos, então né galera, vamos ver aqui quem foi o ganhador do último vídeo aí, né galera Primeiramente eu queria agradecer aos 24 likes aí, né E... também né galera, eu queria... Ah, deixa, pera É... vamos aqui pegar um vencedor Vamos ver Josh Coulton Não, esse aqui... não, vai, bora o Josh Coulton aqui, né galera Na verdade eu vou sortear dois dessa vez, galera Duas pessoas Bora sortear duas pessoas, vai ser o Josh Coulton Vamos ver se ele tá no grupo Acho que ele deve tá no grupo Ele tá no grupo, então ele foi o vencedor também E vamos pegar outra pessoa aqui Quem, quem, quem Vamos ver Cachor 313, bora, bora GG galera, ele tá... e os dois tá no grupo Então parabéns para os dois aí, os dois vencedor, né Lembrando, segue as seguidas na descrição Lembrando, passei também lá na comunidade Lá tem desafio com Robux E também lá no Discord, hoje a noite vai ter mais três sorteios Então é isso galera Valeu, falou, fui, tchau e continuo com o vídeo que tá bom Oi, é que os AniBoys aqui estão falando com vocês, é o Mr.OiBona galera E vejo que estou aqui para gravar para vocês um simulator que lançou aí novo, né Chama Anime Feigting Simulator E galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns códigos Eu não vou jogar aqui, tá Eu vou só mostrar alguns códigos mesmo E eu acabei de entrar aqui na Mr.Oi Para mostrar os códigos para vocês, ó Vou pegar o primeiro código aqui, tá O primeiro código aí, lembrando galera, se você quiser ver o código Tá aí, ó, 10k likes, uou Vamos ver se vai funcionar, né galera Porque o que me passou foi o José aqui que tá atrás de mim, ó Conhecido mais como Abacate Vamos ver se tá funcionando Funcionou galera, eu não sei o que ganha esse código O que ganha, será? O que ganha? Tá, eu não sei o que ganha galera, mas Eu ganhei alguma coisa Eu acho que foi esse dinheiro Vamos pegar outro código aqui, né galera Lembrando, pausem os vídeos para você ver o código Ganha money Ah, ganha money galera, ganha minha mão Money ali, ó 415 Eu acabei de entrar galera, ó Vamos pegar outro código Pausem aí o vídeo, tá É, TY41.000 visitas Visita, só que sem A Bora aí galera, é tudo maiúsculo assim Aí já Acho que já deu tempo aí Se você quiser pausa o vídeo Vamos pegar aqui, Enter Sucesso Vamos ver o que ganha Ganhou mais money galera, olha lá, ó Eu acho que esses códigos aqui tudo ganha money Eu não sei E tem outro código aqui que é bem facinho, ó Chama Release É desse jeito, acho que é, ó Vamos ver aqui, Enter Sucesso galera, sucesso Vamos ver o que é mais que eu ganhei Ganhei mais Olha lá galera, meu money Tanto que já tá subindo E agora galera, por último código aqui Vamos ver aqui Pera aí o que que é Todos ganham money, beleza Vamos ver aqui Ranks for Esse código aí que tá aparecendo na tela, tá Bora, bora, bora É, eu vou Quem quiser pausar aí o vídeo já sabe, né Vamos pegar aqui Ixi, tá inválido galera Tá esse aqui, então tá inválido Esse aqui não tá funcionando, é Só aqueles três lá mesmo E vamos ver o que que dá pra gente comprar Com aqueles códigos, tá Deixa eu dar uma murra aqui Um murrão Pegar minha espada aqui Toma Ó o Goku Será que é aqui no Clash Shop? Não sei Viu Ah lá galera Aqui você pode desbloquear Algumas coisas Tá, é Eu acho que é aqui mesmo galera O que que é aqui? Ah, você upa a habilidade Tá Ah, vamos Vamos aumentar tudo aqui galera Vamos ver Quantos que esses códigos aqui Ah, tem que dar um Certo aqui Onde eu compro uma espada melhor? É naquele carinha ali? Será que... Não, não é nesse carinha aqui não galera Tá, eu não faço a menor ideia De onde você compra uma espada Ah, eu acho que é aqui ó Swords Também Ah, você ganha Então o que que eu posso comprar com money? Ah, eu acho que você pode dar upgrade galera Ó, por exemplo É, vamos ver aqui ó Por exemplo, eu ganho quantos? Eu ganho mais um sword skill Se eu aumentar aqui ó Cadê? A espada Aqui ó, vamos mudar upgrade Não, vamos dar muito upgrade Vamos ver lá Ah, lá eu começo a ganhar 8 ó Ah, então olha aí galera Você já pode começar O jogo bem Tipo Bem melhor que o normal É Com esses códigos tá E é isso galera Lembrando É Se você não ganhou no sorteio Segue a segue da descrição aí Se você não quiser Tem um sorteio lá no Discord E entre lá na comunidade Roblox também Tá na comunidade minha também Tá aí na descrição Tá tudo E é isso galera Valeu Falou Fui E tchau